Oi gente, hoje eu vou ensinar 3 passos de balé, mas se você quer assistir esse vídeo, já deixe o seu like e clique no sininho pra quando a gente jogar vídeo novo no canal você receber a notificação. Então vamos nessa! Eu vou ensinar como fazer esse passo aqui ó, é um passo bem diferente, mas é um passo aqui assim, assim ó, uma perna que você estica o máximo que você puder, tá bom. Primeiro o passo, você vai se alongar, olha aqui, você vai fazer a borboletinha, aí depois você vai botar a cabeça aqui e fica uns 10 segundos. Então, depois você vai subir e depois você vai rodoviar, uma, duas, três vezes, ok? Uma, duas, três, pronto. Agora eu vou ensinar como fazer o passo, tá? Então você senta no chão, abre a perna uma pra cá, o máximo que você puder, tá? Abre a perna uma pra cá e abre a perna outra pra lá. Aí você inclina o corpo e fica assim. Mas ou também você pode ficar assim, ó, ou assim. E a pontinha do pé? Você pode ficar assim. A melhor pontinha subiu. Então, gente, agora eu vou dançar pra vocês. Vamos lá? Eu vou tirar o tapete pra mim ter mais espaço pra dançar. Tá ok? Estão preparadas? Estão preparadas sozinhos. Eu vou botar a música pra dançar. Agora ela vai acabar muito assim. Vai tirar muita cor. Senão ela vai acabar assim. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já dê o seu like e clique no sininho. Tchau!